Tô com essa coisinha aqui, ó, branco, que eu fui buscar a sábado em escada. Com esse papinho aqui. O abagapinho é top, hein? Tá errando, branco? Que é top, papacapinho. Dia 26 de ouro 4 de 2022. Terça-feira, né? É isso, né? Se não me foge da memória, é terça-feira hoje. Tá vendo, branco? Já apareceu muito freguinha atrás dele, mas... Tô querendo dar fim a ele, não. Isso é top, selvagem de linha.